Cartman trolando cheaters em South Park, Tetris em painéis de carros, teclado mouse para o Xbox One e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. O que você acha de salvar vidas na vida real? Pois bem, saiba que todo ano, antes da Brasil Game Show, a Microsoft realiza em São Paulo uma campanha de doação de sangue que é a Gamer Blood. Agora, a empresa optou por expandir a campanha e permitir que gamers de todo o Brasil participem. A quem se interessar, basta doar sangue no hemocentro da sua cidade até o dia 4 do 11 e então cadastrar seu comprovante no site oficial da campanha, sendo que cada comprovante validado dará direito a um código de um mês de Xbox Game Pass. Mas atenção, a quantidade está limitada a mil unidades, então corre lá, faça uma boa ação e ganhe um código para que você também seja um herói. Que South Park, a fenda que abunda a força, é puramente escrachado, isso todo mundo já sabe. Mas há um ponto bem curioso para quem vem experimentando dar uma de esperto ao tentar passar por um puzzle com resposta pronta, sem jogar outro trecho necessário para a solução. Cartman chama os amigos próximos para um novo jogo. E como você é um novato, fica de fora. Você deve entrar no quartel que exige uma senha, mas caso você saiba a resposta, por um amigo ou por ter visto na internet, Cartman te trola e questiona se você quer jogar o jogo ou se você quer ser reconhecido como uma meritriz trapaceira. Não dava para esperar menos de South Park, né não? Que Tetris é um clássico, ninguém pode negar. E que cá entre nós, se estiver no tédio, ainda há um bom divertimento. E parece que os russos levaram essa parte de ser divertido bem a sério, já que um fabricante de carros da linha Gazelle Next colocou o game escondido em uma sequência de comandos que obviamente só funciona com o carro parado. Esperar dentro do carro morrendo de tédio, nunca mais. Rússia sendo Rússia. Novembro está quase aí e com ele Star Wars Battlefront 2, muito próximo de ser lançado. E para deixar aquele gostinho de quero mais, foi revelado um teaser bem curtinho com Iden Versio, ao que parece escapando de uma prisão com o auxílio de um droid. E a conclusão desse vídeo sai ainda hoje, se já não tiver saído no momento que esse vídeo for para o ar. Então corre para ver que Star Wars Battlefront 2 lança em 17 de novembro para o Playstation 4, Xbox One e PC. Ontem mesmo falamos sobre a triste notícia que Electronic Arts fechou a Visceral Games e mesmo que muitos funcionários sejam remanejados, é óbvio que muitos ficaram desempregados. Mas a boa notícia é que outras empresas se uniram para mostrar que estão de portas abertas para os ex-funcionários da Visceral Games criando a hashtag VisceralJobs no Twitter, oferecendo empregos para os funcionários emitidos. A série de Project Red, Naughty Dog, BossKey, Ubisoft, Epic Games, Riot Games e tantos outros estúdios em um ato solidário. Até mesmo estúdios internos da EA entraram na jogada. Cheers Visceral Games, a cavalaria chegou! A Sony fez uma parceria com a fabricante Rory e dessa fusão saiu um acessório bem curioso. Trata-se de um mini-wired gamepad para o Playstation 4 em um formato miniaturizado com anatomia simples que remete muito a um Classic Controller do Wii. Os controles acima, o R1, o R2, L1 e L2 foram colados e o D-Pad é tudo junto em uma cruz. Lembrando um pouco o design do Joychick do Xbox One. Segundo o fabricante, é voltado para os jogadores mais jovens e está saindo pelo valor de 30 doletas. É um controle bem diferente, devo dizer, mas parece um amontoado de inspirações. Ou seria só impressão minha, hein? Ainda falando em controles, fique sabendo que agora é oficial. O teclado-mouse do Xbox One é real. Claro que temos aquela velha polêmica de talvez desequilibrar o multiplayer entre os jogadores de alguns títulos, mas também é inegável que as possibilidades serão expandidas. O Tactical Assault Commander Pro One tem um mini teclado mecânico e um mouse projetado especificamente para jogos de FPS, incluindo movimentação no teclado ou D-Chick analógico e perfis de usuários programáveis. O acessório lança em 30 de outubro pelo valor de 150 doletas. Meu povo, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, deixe aquele like para apoiar a Central, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho